A segunda fala hoje é do Bernard Barnaghi, eu estou vendo ele aí, e ele vai falar sobre tom e prosódia em Minky, não sei se eu estou pronunciando corretamente. Minky, Minky. Então, Bernard, quando chegar a faltar cinco minutos, eu dou um toquezinho rapidinho para te avisar. É certo, obrigado. Vou compartilhar aqui. Boa tarde a todo mundo, espero que vão curtir de me ver apresentar bem fora da minha zona de conforto hoje. Vamos ver. Estão vendo o certo? Está vendo o certo? Está vendo o certo? É não a full screen que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o que está vendo com o frame. Então, talvez você tenha que compartilhar um outro lado. Vamos ver. Então, você está vendo esse um? Devemos ver. Devemos ver. É muito bem, enfim. Eu acho que eu acho que vou fazer full screen mode antes de compartilhar. Às vezes, exatamente, ele não gostou. Então, vamos ver se funciona agora. Ótimo. Obrigado. Vou tirar os rostinhos das pessoas porque não vejo nada. Então, hoje eu vou apresentar, ou nós vamos apresentar um pouco sobre a língua no Q, os seus falantes. E, em concreto, vamos apresentar uma pesquisa em andamento sobre a distribuição do acento e do tom nessa língua. É uma palestra junto, de um trabalho feito em conjunto com o co-autor dessa apresentação, o Tupi Mucu, que, desafortunadamente, ele não conseguiu estar presente hoje. Ele teria vindo para a Goiânia, em outras circunstâncias, mas na aldeia Japuíra dos Miqui, dos Mucu, não tem as condições para assistir. Desafortunadamente, o Tupi é professor de escola indígena chinoína, na aldeia Miqui, e ele também é uma liderança da comunidade. Inclusive, se apresentou nas eleições na Câmara do município de Bras Norte como candidato a vereador. Então, um saludo do Tupi para todos vocês. A língua Mucu é uma língua isolada, falada no sul da Amazônia, por duas comunidades diferentes, que têm uma variedade própria da língua. Por um lado, tem os Manoqui, ou Iranchi, e pelo outro lado, tem os Mucu, que não nomeam a língua. E as duas comunidades moram no que seria o Vale do Rio Juruena, que é um tributário do Tapajós, no oeste do Mato Grosso. Os Mucu, ou os Miqui, são mais ou menos aproximadamente umas 100 pessoas que moram numa terra indígena de Mucu, no município de Bras Norte, e a vasta maioria, para não dizer todos eles, falam o Mucu como língua inicial e língua dominante. Pelo outro lado, tem os Manoqui, com uma população maior, de uns 410 habitantes, eles moram na terra indígena de Mucu, em oito aldeias diferentes, e atualmente estão em processo de luta para demarcar e homologar uma extensão da terra indígena, a terra indígena Manoqui. Da variedade dos Manoqui, atualmente tem cinco pessoas. Esse é um deles, o Luiz Tamuxi, na aldeia Cravari, onde eu fiz a maior parte da minha pesquisa de campo. Sem ser uma língua desconhecida pela linguística, o Mucu não é uma língua muito descrita nem muito trabalhada. Nessa página, a gente pode ver tudo o que existe de publicado sobre a língua. Eu trabalhei com o Mucu, no último ponto, um projeto de documentar a língua, especialmente focado na variedade falada pelos Manoqui, e também acompanhando a comunidade em um processo de revitalizar a língua entre os mais jovens. A gente criou um coletivo de revitalização da língua, o coletivo Vachuhu Yaha, em 2019, e a gente vem organizando escolas de língua, escolas intensivas, com a participação dos jovens da comunidade, e também a participação ativa, muito ativa, dos falantes nativos, que ainda tem. A partir disso, a gente também tirou algumas geralizações importantes e novedosas sobre a língua. O Mucu é uma língua polissintética que marca com bastante morfologia tanto os nomes como os verbos. Em particular, os verbos têm muitas posições de sufixos, até 11 diferenciadas, e, sobretudo na fala espontânea, a frase que consiste minimamente do verbo com a morfologia, como vemos aqui. Aqui temos o inventório fonológico da língua. Então, cabe destacar um fonema consoante com uma lateral, que é presente somente na variedade dos manúques. Os Mucu perderam esse fonema. Então, vamos entrar já a discutir o tom e o acento, começando pela sílaba. Em Mucu, a sílaba básica na língua é CVC, com um ataque e coda opcionais. Todas as consoantes da língua são permitidas nessas posições, com a nota de rodapé, que a oclusiva lotal, o H e o R, estão limitadas a posições internas na raiz. Vemos isso exemplificado em 3, com bígima, quíima. A coda é limitada aos glides. As sílabas pesadas com uma vogal longa podem também levar coda, como vemos em 5. E, mesmo se somente os glides são permitidos na posição de coda, na estrutura fonológica, de forma superficial, foneticamente, aparecem umas codas oclusivas, que são resultado de apagamento de vogais finais, que se encontram em posição intervocálica. Eu acho que somente vogais altos que sofrem esse apagamento. Vemos isso em 6, onde miat é frio, é muito frio, miat calor é realmente falado, miat calor, com essa coda oclusiva. É a mesma coisa para suco de milho, a partir de curato, que é milho, curat kama. Mesma coisa. Passando ao acento, o munk tem uma tendência a colocar o acento na última sílaba. Parece que tem uma preferência para uma estrutura comum. Oito, ini, que é casa, mas não é nada inovitual também encontrar sílabas com palavras ou raízes com a sílaba acentuada, sendo, por exemplo, a antepenúltima como em nove. Opa, que é acima. Então, encontramos o acento silábico, sobretudo à direita da raiz, mas também em posições anteriores a isso. E não parece que o peso silábico seja um fator determinante. Como vemos em dez e onze, uma palavra como covi, com o acento na última sílaba, e peixe, uma espécie de peixe, peixe é minha tapa. Tem onze, covi, com uma vogal longa na sílaba não acentuada, e, mesmo assim, o acento recai na última sílaba. A língua munk tem sido descrita como uma língua tonal por Ruchi Monserrati já há tempo, mas ela nunca conseguiu desenvolver essa parte da pesquisa. Mas, realmente, parece que o niki é uma língua tonal. Vou tocar aqui um exemplo para a gente ouvir como o Alípio mostra para nós esse par mínimo de Ainá, entre fogo, e o Ainá como uma espécie de espírito depredador que come pessoas e come mortos. Temos bastantes pares mínimos desse tipo. como catorze e quinze, entre pequeno e viado, ou dezesseis e dezesseis, iu-u para vento, ou iu-u para envira. Eu sou terrível replicando o tom. Entre isso, existe, a gente conseguiu reunir um paradigma completo para o tom em raízes bisilábricas. E todas as combinações são atestadas. Em raízes monosilábricas, parece que também, mas é menos claro porque a língua gosta muito de colocar morfologia de algum tipo. Como a gente já viu, o mucu tem tanto vogais curtos como longas, e existe um tom de contorno que foi observado somente em sílabas com vocais longas. Vamos ouvir o Luiz Tamuxi exemplificar isso para 21 e 22, com esse par mínimo. Tem mucu que é pessoa e mucu que é noite. Mas vamos ouvir o Luiz. Vou tocar mais uma vez. Tem mais alguma raiz desse tipo, como mochi em 23, para Kachitou. É menos claro como que os processos morfológicos podem influir no tom. Mas eu acho que a gente encontrou alguns sufixos, tanto nominais como verbais, que levam sempre um tom alto e não precisam atrair o acento primário. Um deles é o sufixo de classe nominal li, que sempre leva um tom alto, como vemos em 24, com napoli, que é um nome de pessoa, com 25, napoli, que é uma pena de pássaro. Mas vemos, por exemplo, em 26, a palavra para jacaré. Tem o sufixo li, com tom alto, mas... Espera aí, por favor. Sim, como? Como? Enfim, não sei o tempo que tenho, mas vou mostrar para vocês o tupi. Exemplificando, a palavra para jacaré, que é tibakali. Tibakali não. Tibakali não. Então, é isso. Eu acho que fui bastante rápido, mas enfim. Por enquanto, é uma pesquisa que a gente viu interrompida pelo começo da pandemia, mas com os dados disponíveis, parece bastante claro que o acento em mucu não é predecível, ou também não é predecível, nem está alinhado com a beira da palavra. Então, parece, com os dados que a gente tem na mão, que o mucu é uma língua com acento léxico e com tom fonêmico. Como língua tonal, o mucu não opera ao nível da raiz ou da palavra. Agora, se a gente lembra daqueles exemplos como o mucu, onde uma só sílaba tem um tom de contorno, parece que a realidade na qual opera o tom em mucu é infrasilágrica. Bernardo, tem ainda quatro minutos, e eu queria pedir para todo mundo desligar o microfone, por favor, que tenha alguma interferência. Está bom, Bernardo? Obrigado, Cris. Obrigado, Bernardo. O que não é claro ainda é o comportamento do tom e do acento em um dos predóxicos que sejam maiores do que a palavra. E aqui termina a nossa apresentação. Mais uma vez, obrigado. E um saludo do meu co-autor, o Tupi Mica. Obrigado, Bernardo. Estou tendo alguns problemas com a minha internet, mas vou tratar de... Sorry, Decker, I'd just like to say that maybe Cris or you... Miriam has a question. ...have the control to take the mic off. Hi, Bernardo, thank you for the presentation. A minha pergunta era sobre como você analisa o tone-bearing unit, se você acha que os tons são simples, high and low, ou se você acha que tem tons complexos, high-low, e se são melódias, ou como você analisa isso, porque high-low só aparece nas vogais longas, então não sei se isso é porque o tone-bearing unit é a moda, ou se você analisa o high-low como uma unidade complexa. Sim, obrigado. Eu acho que não tem uma forma definitiva de responder isso, mas com os dados dos que a gente dispõe na mão, eu acho que, sim, se trata de um tom assinado de forma moraica, porque somente encontramos essa combinação de high-low quando tem uma vogal longa. Isso realmente é definitivo. Outra questão seria se alguns desses tons que parecem baixos e que são julgados como baixos, pelos informantes e pelo utopi, se eles são realmente tão baixos ou se não se insiditam, em algum caso. Obrigada. Tem outras perguntas? Outras perguntas? Gostaria de saber, então, se de fato não haveria nenhuma relação acústica entre o assento e o tom, se foi essa a sua conclusão até o momento. Sim, sim, eu acho que não tem. Porque a gente consegue encontrar o assento desligado do tom, em todas as possíveis combinações. Não temos paradigmas completos para palavras trisilábicas ou raízes trisilábicas ou maiores, ainda, mas não parece que o tom seja predisível a partir do assento. Filomena? Não estamos ouvindo, Filomena. Pronto, vê se acho que eu estava com o microfone desligado. Tudo bom, Bernardo? Então, é só uma pergunta de clássica clarificação. Eu gostaria de saber se tem vogais longas como fonemas, ou você acha que é simplesmente um efeito do contorno tonal? Se elas só aparecem quando tem contorno, não é verdade? Se é o que eu entendi. As vogais longas são uma questão interessante em miki. Para responder a sua pergunta, eu acho que tem realmente vogais longas. Não todas elas têm esse contorno. A variedade dos miki, que perdeu a consoante lateral, desenvolveu vogais longas em contextos nos quais não tem vogais longas em manoque. Quando vogais que eram separados por um ataque de uma lateral viraram juntas pela queda dessa lateral. Por exemplo, a palavra para borboleta, que é kalatali, em manoque, em miki, é kaatai. Então, aqui apareceram vogais longas, mas a variedade de manoque tem também vogais longas, fora desses contextos. Não sei se o miki tem realmente duas fontes de vogais longas, se realmente são vogais longas, essas mais inovadoras. Obrigado. Obrigado, eu. E há uma pergunta no chat do Sebastião, perguntando qual é o corrento acústico do stress? Um... these words and to look at them, to look at them nicely. So for determining the stress in what we have presented here, we have mostly relied on Tupi's judgments. He is comfortable with the notion of stress and he has what seems to be solid judgments about that. Are there other questions? If I could follow up on that. Yes, Sebastian? Yes. Yes, please. Yeah. Okay. I'm really interested in that because so far, any attempts to describe languages to have tone and stress are for me dubious. So I really don't know what stress would be. And especially if you say that it's not stress mainly on like loudness or so, but that pitch plays a role. Well, then there's a clear, direct interference between the tone system and stress. So yeah, well, just to make that comment that I don't know if I can believe, even if he's familiar with stress, he might be from Portuguese and then transmit that to whatever he believes might be stress in Munku. That's true. That's true. And I have to say that my own intuitions or my own ear for detecting both tone and stress, I wouldn't bet any money on my own judgments. And I do have to look at it more carefully with Pratt and trying to determine that. I will add, since we're, since I'm talking to this crowd, that one Mnoki, Luis, he is able to whistle, to whistle tone. But as far as I know, that's not something that was ever done in contexts where we find whistling in tonal languages in Amazonia. So just throwing it out there in case anyone was wondering about whistling. Thanks.